Olá Sr. Tele, espectador, bem-vindo a mais um jogo de qualificação para o Mundial de Futebol Volta. O Mundial vai ter 16 equipas, eu fiz um Mundialito, foi divertido e agora estou entusiasmado de fazer o Mundial. Acho que é fazer uma competição definitiva e portanto quero todas as equipas que eu acho que vale a pena ver nesta competição. É o CD Vinha Azur do Chile contra o Júnior da Colômbia, as equipas que têm o melhor ataque em cada um desses países. Eu fiz uma coisa para tornar as equipas mais interessantes, que pus o melhor jogador de cada liga nessas equipas. Portanto, o melhor jogador da Liga do Chile no CD Vinha Azur e o melhor jogador da Liga da Colômbia no Júnior. Quem vencer esta partida está qualificado para o Mundial de Futebol Volta, juntamente com o Grêmio do Brasil e com o River Plate da Argentina, que foi à final do Mundialito. Nunca vi estas equipas a jogar e boa noite, fase 1 a 0, boa existência. O Júnior aqui a trocar a bola, vamos ver se se descobre aqui alguma vedeta. O Júnior a trocar muito bem a bola. O Júnior é a melhor equipa que o Vinha Azur, mas atenção, Blandi faz o 2 a 0. É lá, mas que câmara é esta, não é? O gajo estava drogado, mas aquilo era visão psicadélica. Este estádio é muito engraçado, tem ali a rua, é muito engraçado. Nicolás Blandi faz o 2 a 0. Para os chilenos. As equipas estão-mas a jogar com o equipamento secundário, porque eu achei que era mais bonito. Parragués no lugar certo ou na hora certa. Ou no minuto certo ou no segundo certo. Buena Nota é talvez o melhor jogador desta equipa. Buena Nota é só truques, man. Atenção Guterres, pode passar a bola a acompanhar, não passa, perde a oportunidade do Júnior. E daqui vai sair o terceiro representante da América do Sul no Mundial de Futebol Volta. O Grêmio do Brasil e o River Plate da Argentina já lá estão. Cada um deles também com o melhor jogador da liga a jogar nesse clube. Para tornar as equipas um pouco mais fortes, com mais vedetas. O River Plate, curiosamente, vai ter um jogador que está no banco, é o Salvi do Benfica. Ele era o melhor jogador da liga da Argentina que não estava no River Plate, era o Salvi. Portanto, está no banco, mas poderá vir a jogar perfeitamente no 4 inicial, porque é um bocado aleatório. Trocar muito bem a bola, ui, bom remato. CD Vinha Azura, jogar muito bem. Mas só dois golos até agora. Pode ser, tem São Blandi, pode fazer o 3 a 0, vai Blandi ao gol. Espetacular, CD Vinha Azura, cuidado com esta equipa do Xiuro. Estou muito, muito curioso em ver esta equipa contra outras mais fortes. O Eli Galaxi já lá está, foi o campeão e agora tem o jogador Vela também lá, que é o melhor jogador no FIFA 20 da liga dos Estados Unidos. Estou no Eli Galaxi, transferiu e quase que fazia o 3 a 1, mas vai acabar a primeira parte com um 3 a 0. Espetacular, o CD Vinha Azura, muito bom, muito bom. E vamos avançar, não vamos perder tempo. Está também o Tigres do México. Ambos estes clubes estão a representar a América do Norte e Central. O Melbourne City já lá está também a representar a Oceania. E o Kaiser Schiffes também já lá está qualificado automaticamente a representar a África do Sul. Há também o Al Nasser da Arábia Saudita a representar a Ásia. Vão ver mais dois clubes a representar a Ásia, mas terão que se qualificar, vão ser dois jogos de qualificação. O que eu vou fazer a seguir a este, de Vinha Azura contra o Júnior. Cá está, Vinha Azura, espetacular, a trocar a bola. Este Buena Noche é um jogador extraordinário. O Borja pode fazer e faz, é o 3 a 1. Vamos ver se o CD Vinha Azura consegue manter a vantagem. Muitas vezes é uma questão de condição física e de sorte também. Ele joga muito bem, troca muito bem a bola. E vamos ver se o LA Galaxy consegue ser novamente campeão. Não vai ser fácil. Eles só perderam com o Lille no primeiro jogo. Depois derrotaram todas as equipas que enfrentaram. O Melbourne City. O River Plate duas vezes no grupo e na final. E o Kaiser Schiff nas meias finais. Atenção, Borja pode reduzir ao 3 a 2. Cuidado que Borja pode vir a ser o herói deste jogo. CD Vinha Azura. Agora a deixar A deixar o Junior da Colômbia Reduzir muito a desvantagem. De la Fuente. Não tem ninguém. Vem para o Buena Noche. Espetacular. Buena Noche. Buena Noche. Espetacular. Aqui a finta. E o remate a fazer cueca ali ao jogador do Junior. Excelente. Buena Noche. Creio que é o segundo golo dele. Eu não vejo ninguém especial a destacar-se no Junior. Eu acho que minha mesma... Ui! É o 4 a 3. Borja novamente. É a trip de Borja. Quase dá vontade de transferir o Borja para o CD Vinha Azura. Para ele não... Para ele se manter a jogar mais vezes. Bem, em termos de golos, é Borja. Atenção, é mais um golo. Blandi, faz o e-trick. 5 a 3. Eu acho que o CD Vinha Azura é superior, sinceramente. Aqui na equipa do Junior... Mas não trocou mal a bola, mas... Ninguém se destaca assim muito. Borja tem 3 golos. Isso é muito bom, mas... Mesmo assim, não sinto o jogador a destacar-se. O CD Vinha Azura, não. O CD Vinha Azura... Fez o 6º golo. Aqui com Blandi. Eu perdi a Blandi. Blandi ainda. Blandi na finta. Vai Blandi. Por um técnico... Podia ter sido a falta. Atenção, pode ser... Dois jogadores do Junior impedir o golo. Do Vinha Azura. Seria o 7 a 3. Qualquer forma, 6 a 3 a goleado. Atenção, pode reduzir. Não consegue. 16 segundos. Pode ser a última oportunidade... De haver mais um golo na partida. Atenção, Borja. Não consegue. Falta 8. De La Fuente. Parragués. Buenorz. Parragués. Parragués. Vai arrematar. E Buenorz ainda passa ali, mas... Acaba a partida. CD Vinha Azura vence por 6 a 3. O Junior da Colômbia. Demonstra passar bem a bola e ter grandes valores individuais. E está qualificado para o Mundial de Futebol Volta. Espetacular. Vinha Azura. Boa surpresa. Foi muito interessante. O homem do jogo foi Blandi. Com 3 golos. Buenorz é 2. Parragués 1. Do outro lado. Borja fez 3 golos. Tenho pena que o Borja não esteja no Mundial. Eu teria que fazer a transferência dele para um clube qualificado. Mas não vou fazer isso. Pronto. É assim. Vimos jogar neste jogo e acabou-se. E é assim, senhor telespectador. Obrigado por ter assistido a mais uma partida. Até à próxima. Bacalhau. E é assim, não. Tchau.